Hoje foi dia de comemorar o aniversário de 11 anos da System Telecom. Um café da manhã foi oferecido aos colaboradores e aos clientes para a comemoração da data. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos tem concedido nesses anos de trabalho e aos nossos clientes que depositaram a confiança no nosso trabalho. São 11 anos aí, estamos comemorando 11 anos. Almejamos um dia ser referência, trazer inovação, tecnologia e isso aconteceu e vem acontecendo. Somos uma empresa que nasceu de sonho, de uma família e isso nos deu mais garra ainda para fazer isso acontecer. Essa empresa é rolimorense, a família rolimorense e aí a gente espera que a gente continue fazendo isso, entregando o melhor para a sociedade, para nossos clientes, para que realmente tenha o melhor na cidade. A gente agradece a todos os clientes, todos que fizeram parte dessa história. A System sempre buscou inovar em tecnologia, em comunicação, para melhor atender os nossos clientes e graças a Deus até então está dando tudo certo. E a gente deixa a nossa gratidão para eles e também inclusive a gente fez uns brindes para eles estarem participando. São 11 anos de história de uma empresa familiar que iniciou na nossa cidade e já se expandiu para vários outros municípios do estado. Uma empresa familiar, uma empresa unida, a gente trabalha em prol de levar um bom atendimento, levar um bom serviço, expandindo nosso serviço. Hoje a System Telecom tem lojas em Alto Floresta, Novo Horizonte, Santa Luzia, sempre com o mesmo objetivo. Com o passar dos anos, essa família cresceu e continua crescendo e a gente está sempre aqui oferecendo o que é de melhor para que a gente consiga ter esse conforto e essa qualidade. Hoje a System Telecom é a maior empresa de internet rural, que abrancha a zona da mata aqui, Rolim de Moura, Alto Floresta. A gente vai até Porto Rolim do Guaporé, que é um lugar turístico para pesca, Alto Alegre, Castanheiras. A gente tem conseguido, com bastante trabalho, bastante desafio, entregar muita qualidade na rural. Hoje os nossos clientes têm uma internet de extrema qualidade e a gente tem investido bastante em tecnologia e infraestrutura para isso ocorrer. A empresa também oferece oportunidades de crescimento. O Adoniel, há seis anos atrás, era do comercial da empresa e hoje é o gerente. Fiquei um ano na área comercial, trabalhando com vendas e ali fui me destacando e aí deu certo que me colocaram na gerência. Estamos aí na luta, fazendo um bom trabalho. Acredito eu, porque nós estamos vendo o resultado. E sempre estar junto, junto com a diretoria, fazendo um bom trabalho para que as coisas venham caminhando conforme vêm caminhando e para hoje chegar o dia, o momento de mais um ano de aniversário da System Telecom. E o Bruno, o colaborador mais experiente da casa, está completando dez anos de empresa. Um dos braços direito da diretoria. Desde 2012 a gente faz parte da equipe. Eu trabalhava num comércio, trabalhava num caminhão, numa entrega de doces. Aí através do meu irmão, que ele já trabalhava na área, né? E graças a Deus surgiu a oportunidade, topei o desafio, vim para a System. Desde 2012, estamos aqui até hoje. Graças a Deus, firme e forte aí, tentando fazer um bom trabalho. Ao lado do Sérgio, Rodney e toda a equipe System. É uma gratificação muito grande, né? Aqui na System, aqui é uma família que acolhe muita gente. E é uma empresa que... A equipe aqui, gestora, para o funcionário é incrível. Mesmo sendo funcionário, né? E acaba a gente sendo amigo, que aqui é uma rede muito legal, muito bacana. Um ambiente muito bom de trabalhar mesmo. E a gente, claro, tem todo o orgulho de fazer parte da System Telecom. E hoje é uma gratificação enorme estar junto nesses 11 anos de empresa. A satisfação também está presente na casa do cliente. Como a dona Carmelita, que contratou o plano há sete anos. E hoje participou da comemoração do aniversário da loja. Eu sou bem recebida aqui, na minha casa. Os meninos tratam eu super bem. Eu sou muito contente de estar aqui, participando dessa família, né? É a família da System. Mas não tem nada que reclamar, isso é muito bom para mim. E não para por aí. A empresa tem muitos projetos futuros, os quais você também poderá participar. A System Telecom está sempre de portas abertas, buscando tecnologia, buscando inovação. Para entregar um bom serviço. Sabemos que é bem desafiador, né? A gente tem enfrentado muitos desafios nesse período. Mas sempre com objetivo, para atender um cliente com transparência, com honestidade. A gente é um solucionador de problemas, né? Então a gente é uma empresa que sempre busca inovar, capacitar, treinar o nosso pessoal. Motivar o nosso pessoal para que consiga entregar o que nossos clientes esperam. System оно, um Vice para-alte Die técnicas sem perseguir", né? A gente é um... Tem muito motivation, né?